Algumas vezes os fantasmas do medo, da ansiedade, da culpa e de tantos outros sentimentos conflituosos deixam a nossa vida nublada e chuvosa. Para trazer a harmonia, a luz, o florescimento da jornada de volta, nós precisamos trabalhar esses sentimentos, sabe? Enfrentar nossos fantasmas, conversar com eles e resolvê-los. Vamos juntos? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim. Eu sou a Isabela, sou trabalhadora aqui do Gresg, e vou estar com vocês hoje em mais um Conversando com os Nossos Fantasmas, um quadro baseado no livro Conflitos Existenciais, do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Angeles. E o fantasminha que a gente vai conversar hoje, ele tem uma íntima relação com a drogadição, que já foi discutida aqui em um outro episódio. Mas dado o tamanho do estrago que ele produz na nossa sociedade, foi destinado um capítulo só para ele. O fantasminha que a gente vai conversar hoje é o tabagismo. E logo no início do capítulo, a Joana traz um conceito muito importante, que é o conceito de hábito. Um hábito nada mais é do que uma ação que a gente faz repetidamente. E aí, quanto mais a gente repete essa ação, mais ela se cristaliza no nosso comportamento. Mais ela vai ditando a nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Até que ela se torna um hábito. Ou seja, até que a gente executa essa ação com o mínimo de esforço possível, porque já virou algo automático. E é por isso que é muito necessário a gente estar sempre revendo os hábitos que nós estamos cultivando na nossa vida. São hábitos saudáveis, como por exemplo, fazer o bem, trabalhar a sua espiritualidade, seja por meio das preces, por meio da caridade, ou como você preferir. Ou os hábitos saudáveis para o corpo, como por exemplo, se alimentar bem, dormir bem, fazer exercícios. Ou hábitos saudáveis para a mente, como por exemplo, ter um lazer, momento saudável de lazer, fazer terapia, enfim. Os hábitos positivos que a gente cultiva, eles vão resultar em saúde. Eles vão promover a nossa saúde, tanto física, quanto mental, quanto espiritual. Enquanto que os hábitos nocivos ou viciosos, como por exemplo, a drogadição, o tabagismo, o alcoolismo, entre outros. Como por exemplo, a maledicência, que é o hábito de falar mal das pessoas. Ou a reclamação, ou enfim. Todos esses hábitos nocivos, eles vão produzir um desequilíbrio. Então a gente tem que estar sempre se perguntando se os hábitos que a gente está alimentando estão nos fazendo bem ou nos fazendo mal. E aí a Joana faz uma observação que eu achei muito importante trazer, que é a seguinte. A gente ainda está aprendendo, né? Um espírito que ele consegue desviar de todos os vícios e resistir a todos os hábitos nocivos e consegue facilmente desenvolver e manter hábitos bons, são espíritos muito antigos, que já vieram em várias encarnações, que já sofreram, que já aprenderam, que já passaram pelo que a gente está passando hoje, sentiram na pele as consequências negativas desses hábitos nocivos e meio que se imunizaram em relação a isso. Enquanto nós ainda estamos, muitos, né? A maioria de nós aqui na Terra ainda estamos iniciando esse trajeto, né? De provas, de momentos difíceis que a gente vai passar para justamente aprender a mesma coisa e desenvolver essa facilidade maior de cultivar os bons hábitos. E eu achei isso muito bom, porque me lembrou que a gente tem que ter paciência com a gente, sabe? Por mais que às vezes a gente ache que a gente não é capaz, a gente é assim. Só que a gente ainda está aprendendo, então tem que ser um passo de cada vez. E não se culpar, não paralisar se por algum acaso você estiver alimentando um hábito vicioso. Mas sim refletir e pensar conscientemente sobre isso para poder conseguir mudar e aprender. E, bom, dito isso, vamos entrar no tema do vídeo de hoje, efetivamente, que é o tabagismo. O tabagismo, ele é um dos principais vícios sociais que a gente tem hoje em dia. E a Joana traz para a gente que ele tem duas principais causas, né? A primeira principal causa é uma causa emocional. Que é assim, quando a gente está triste ou ansioso ou quando na nossa personalidade tem um traço de baixa autoestima, de complexo, de inferioridade. E por algum desses motivos a gente vai buscar uma bengala emocional. Então, ao invés de a gente passar pelos nossos desafios e procurar aprender com eles, né? Sentir a tristeza, mas, tá bom, por que eu estou triste? Como é que eu posso resolver? Será que na terapia? Será que não? Procurando um médico? Será que é mudando algumas das minhas ações? Será que é me dando mais tempo de lazer? Será que é saindo desse emprego que está me fazendo mal? Enfim, em vez de a gente procurar refletir sobre os nossos desafios, o que eles têm a nos dizer, a nos ensinar, para conseguir superá-los, a gente busca uma bengala emocional. O cigarro como um meio de fugir desses problemas. Um meio enganoso, né? Porque a gente não está verdadeiramente fugindo. Está só ali esquecendo deles no momento e fazendo uma coisa que é muito prejudicial à nossa saúde. E o interessante que ela traz, ela traz Freud, né? Joana, como sempre, trazendo referências muito relevantes, ela traz Freud para explicar que essa questão da bengala emocional, ela já vem desde a nossa infância. Então, quando a gente é um bebê e chora, e aí já vem logo uma chupeta, ou então um doce, ou hoje em dia o celular, toma aqui um vídeo, você vai ensinando a criança e você, né, enquanto criança vai aprendendo a ignorar, não ignorar, mas a silenciar, vamos dizer assim, os seus sentimentos, as suas emoções, entre aspas, negativas, como a bengala, sabe? E aí essa criança cresce um jovem acostumado a buscar bengalas para as suas questões, né? Seus desafios, suas ansiedades. E convenhamos, né? Na vida a gente passa por muitos desafios, se passa por muita ansiedade, é normal, faz parte. E se toda vez que a gente passar por um problema, por um desafio, a gente for buscar algo para disfarçar essa situação, isso é muito prejudicial para a gente. E é assim que muitas pessoas acabam entrando no tabagismo. E a segunda principal causa seria uma causa social. Que aí já não é mais uma causa tão subjetiva, que vem por alguma questão interna do indivíduo, mas é uma causa mais realmente externa, né? do grupo que a pessoa vai se inserir. E isso acontece muito na adolescência, né? Que é quando a gente ainda tem muita necessidade de se autoafirmar perante as pessoas, que a gente ainda não confia na nossa verdadeira personalidade, nas nossas verdadeiras potencialidades. E aí com medo de ser excluído de determinados grupos, a gente acaba, pela validação social, fazendo uso de substâncias tóxicas como o cigarro. E essa causa social, ela não acontece só na adolescência, mas eu acho que principalmente, justamente por essa questão do relacionamento espelho, que é o que a Joana traz no livro, que são indivíduos que refletem a conduta um do outro, mesmo que seja uma conduta negativa, como por exemplo o tabagismo, só para sentirem que estão ali integrados, né? E, dado essas duas causas do tabagismo, ele é considerado um vício social, porque a nossa sociedade influencia muito no nosso pensamento acerca dele. Então, quem é um pouquinho mais velho vai lembrar, hoje em dia nem acontece mais dessa forma, mas vai lembrar da propaganda do cowboy da Marlboro, que foi uma propaganda que mostrava, assim, como que era maravilhoso você fumar, você conseguiria fazer coisas boas, e aí era aquele poder, era aquele, né, a figura do cowboy, que você ia ter um determinado poder, um determinado prestígio, uma determinada habilidade, capacidade, por fumar, sabe? E, hoje em dia, né, já é proibido, as empresas de cigarro não podem mais fazer esse tipo de propaganda, mas ainda assim, nos filmes, nas séries, constantemente, o cigarro aparece lá como uma forma de uma pessoa que tem um determinado poder, o fumo aliado a uma personalidade desejável, né, e o que influencia muitas pessoas a fumarem mesmo. E, porque os vícios, eles são, na verdade, glamourizados, né, e muitas vezes a gente escuta também nas redes sociais, as pessoas, dizendo que são meio pra inspiração, que são meio pro êxtase, pra você alcançar a máxima inspiração e o relaxamento, quando, na verdade, será que ingerir substâncias alucinógenas, tóxicas, com danos imprevisíveis, assim, pro nosso corpo, pro nosso espírito, e, tipo assim, será que isso faz sentido? Será que fazer o uso de uma coisa que prejudica a nossa saúde realmente vai trazer pra gente um poder, um êxtase, uma inspiração? Ou será que isso é uma coisa, uma mentira mesmo, um mito social estabelecido pelas mídias e também pela sociedade no geral, né, então, a criatividade, a nossa inspiração, o nosso êxtase, legítimo mesmo, eles têm que vir quando a gente está na nossa perfeita com muita lucidez, entendeu? Num bem-estar, num estado de integração com a gente, com aquilo que nos rodeia, com a nossa vida, com a nossa espiritualidade, com o nosso propósito, e esse estado de êxtase mesmo, de felicidade, de inspiração, ele acontece com muito autoconhecimento, com certeza, com muita reforma íntima, com muita luta, mas, é um estado de êxtase verdadeiro, enquanto esse estado de êxtase que vem por meio das drogas, por meio do cigarro, ele é um estado de êxtase falso, porque ele é momentâneo e traz malefícios e indescritíveis ainda ao nosso ser. Então, quando se estabelece esse uso, seja pelo motivo social, seja pelo motivo mais subjetivo, toda vez que houver um problema, uma ansiedade, uma solidão, uma angústia ou qualquer problema da vida, essa pessoa passa a buscar o falso recurso do tabaco. É um falso recurso, porque a pessoa busca por um bem-estar e uma tranquilidade, sendo que quanto mais a pessoa é arrastada para essa cadeia que o vício representa, para essa prisão que o vício representa, mais insegura mais instável, mais irritada, mais neurótica a pessoa vai se tornando. Então, realmente é uma coisa ilusória. E aí, à medida que a pessoa vai recorrendo a esse uso, o corpo vai se intoxicando e a necessidade pelo consumo da substância aumenta até que, quando se vê, já é uma dependência química. E a dependência química do tabagismo, ela é responsável, ela é um fator de risco para inúmeras doenças, tantas que eu vou ter até que ler para vocês aqui. Doenças do sistema nervoso central, como dos aparelhos cardiovascular, respiratório, aqui a gente sabe, o câncer de pulmão diretamente ligado à questão do fumo, o fumo é um fator de risco, do aparelho digestivo, das glândulas endócrinas, com perturbações da fala, acidentes de estenocardia e dos vasos periféricos. Na fase aguda, surgem náuseas, vômitos, desmaios, dores de cabeça, fraquezas na perna, se alorreia, que é o excesso da produção de saliva, e quando a pessoa tem, ou é propensa a ter, uma insuficiência coronária, uma bronquite crônica, ou qualquer dispepsia gástrica e biliar, que são problemas no sistema digestório, e diabetes, o tabagismo é capaz de piorar esse quadro, agravando a doença dessas pessoas. Então, já é conhecido cientificamente que o tabagismo é desastroso para a saúde física. E o que acontece no espírito, na nossa saúde espiritual, quando a gente fuma? Bom, além de que todas as coisas que a gente causa no nosso corpo físico, elas ficam marcadas no nosso perispírito. Então, por exemplo, se eu tive um câncer de pulmão por conta do cigarro que eu escolhi fumar a vida toda, e eu causei esse câncer de pulmão em mim, ele fica marcado no perispírito. E daí, vai demorar algumas vidas para que o meu pulmão, quando eu encarnar, volte a ser 100% saudável. Então, tem essa questão de que as doenças que a gente gera ficam marcadas por vidas no nosso perispírito, e tem também a questão da energia, que a gente não vê, mas toda vez que a gente faz uso de substâncias tóxicas, a gente está se colocando numa situação de obsessão, de vampirização, e de ligações mórbidas com espíritos que já desencarnaram, que em vida eram pessoas com dependência, e que essa dependência não deixa de existir só porque a pessoa desencarnou. Então, ela passa a buscar em encarnados que têm esses mesmos hábitos, formas de sugar as energias dessa pessoa, para que o desencarnado possa, vamos supor, suprir as suas necessidades de acordo com o seu vício, suas necessidades viciosas. E aí, a Joana de Angeles traz uma coisa muito interessante, que ela fala assim, à medida que a parasitose espiritual, porque vira uma parasitose, o espírito realmente parasita o encarnado dependente, à medida que a parasitose espiritual mais se aprofunda no comportamento do encarnado, este sente-se ainda mais enfraquecido, aturdido e infeliz, esvaziado de ideais superiores de significação. Toda vez quando ele pensa em abandonar o vício, ele tem a mente invadida por pavores e ameaças não verbalizadas, que mais o afligem e o atiram no vazio existencial. Então, por mais que a pessoa saiba de tudo que o cigarro causa de ruim na sua saúde, é muito difícil largar o vício, primeiro por conta da dependência fisiológica, não é fácil passar por crises de abstinência. Então, a pessoa teme deixar o cigarro e o que vai acontecer com ela e como ela vai lidar com os problemas e como ela vai lidar com isso. E, também pela questão de que as companhias que a gente não vê, as companhias espirituais, estão o tempo todo, não querem perder ali a fonte de tabaco, de energia do tabaco, aliás, que elas têm. Então, vai ficar sempre ressoando no pensamento da pessoa para ela não parar de fumar. As coisas mais bizarras que se pode imaginar para que essa pessoa não largue o vício. além disso, a gente acaba contendo um débito com as pessoas que convivem com a gente e que acabam se tornando nossos fumantes passíveis. Porque se a gente fuma dentro de casa ou seja no quintal, a gente está impregnando o ambiente que outras pessoas convivem com a gente com aquele fumo. E já foi comprovado cientificamente vários casos de que pessoas que desenvolveram câncer de pulmão sem ser fumante por fumo passivo. E o primeiro caso inclusive disso foi de uma aeromoça porque antigamente era permitido fumar dentro do avião. Olha que loucura, né? Mas era. E aí as aeromoças de tanto inalar aquela fumaça mesmo que não fossem fumantes acabavam contraindo diversas patologias, diversos problemas devido justamente ao fumo passivo. Então, quer dizer, a gente acaba com a nossa saúde física atrai para perto de nós energias e companhias que são desastrosas, péssimas para a nossa evolução mesmo e ainda acaba vitimando outras pessoas com a nossa ação. Então, assim, muitas vezes quando a pessoa dá conta do tamanho desses prejuízos ela fala não, agora eu vou buscar uma fórmula mágica e eu vou me libertar desse vício e é ótimo que a pessoa queira tomar uma iniciativa de melhorar isso. Mas a gente tem que sempre ter consciência que não existe fórmula mágica. Não existe tipo, ah, eu vou sei lá, colar todos aqueles adesivos de nicotina e amanhã eu vou estar livre do meu vício. Não é assim, sabe? Não existem atalhos. Se pagam o preço pela abstinência a pessoa fica irritada fica depressiva fica impaciente sofre interrupção de sono tem muitas vezes a questão da confusão mental da insatisfação e aí muitas pessoas acabam desistindo da sua saúde da sua recuperação e voltando ao vício só que qualquer hábito que a gente cria por muito tempo ele não vai desaparecer em questão de dias sabe? É difícil e não vai ser rápido mas é possível e vale a pena e essa é a mensagem que a gente quer deixar no sentido de a gente sempre conversar sobre isso falar sobre isso com as pessoas que a gente conhece porque é melhor prevenir do que remediar das pessoas não entrarem nesse caminho mais uma vez que a pessoa cometeu esse equívoco e entrou para o caminho do vício para que ela possa ter a certeza de que amanhã é um novo dia se ela decidir com força de vontade com apoio também que ela vai conseguir parar para ela entender que vai ser um caminho longo um caminho doloroso e que ela vai ter que substituir esse hábito que ela tinha por outro então vai demorar um pouquinho mas que já vale muito a pena que essa pessoa merece felicidade merece saúde merece se ver livre dessa prisão então a gente entra na parte do capítulo que a Joana fala sobre o tratamento né e ela já diz que enfim que ocorrem essas questões né a pessoa fica ansiosa vai passar por crises de abstinência e é uma mudança profunda né que depende da pessoa querer então não adianta né a gente que convive com alguém que fuma chegar pra pessoa e falar assim o fumo causa tais coisas e você tem que parar hoje a pessoa não vai parar porque você tá falando né a gente quando percebe o que tá de errado em nós é que temos essa força pra mudar certo então depende da pessoa não adianta a gente impor e é necessária essa mudança comportamental essa mudança de comportamento o adicto deve se reconhecer deve reconhecer que ele tem esse problema deve admitir pra ele mesmo que ele tem um problema e daí a partir disso praticar o autoconhecimento acompanhado obviamente de tratamento médico de tratamento psicológico mas junto a isso entendendo que ele precisa desse autoconhecimento pra saber quais os gatilhos que levavam ele ao fumo quais ansiedades quais sentimentos qual medo de inadequação que levava ele a fumar pra poder trabalhar justamente em cima disso substituindo esse hábito por outros que possam resolver essas questões como por exemplo arte terapia exercício físico ou trabalhos manuais ou até mesmo recorrer a sua espiritualidade que é um fator que ajuda a gente a lidar com diversos sentimentos o fato da gente estudar o fato da gente ter um grupo de apoio de ter uma fé ajuda a gente com esses sentimentos também então a partir desse momento que a pessoa segue firme num momento difícil pede ajuda ajuda médica ajuda psicológica e passa a se entender melhor e passa a substituir esse hábito por outros que vão trazendo cada vez mais coisas boas aí sim a mudança começa a ser vista as vantagens começam a ser vistas os resultados bons dessa decisão quando a mente começa a ficar mais clara quando o organismo que está nessa fase de eliminar as toxinas começa a ter respostas melhores e mais rápidas quando a pessoa começa a dormir melhor quando o bem-estar começa a ir se instalando pouco a pouco ela começa a ter certeza de que isso tudo vale a pena e sempre salientar que essa pessoa vai se manter numa vigilância constante porque é muito comum que depois de já ter atingido esse estágio qualquer possibilidade de ceder a esse vício ocorra na vida desse paciente dessa pessoa e que ela volte então ao vício então é um estado de mudança e de vigilância contínuos mas que é possível e que vale a pena porque reestabelece a saúde física mental espiritual e é um ganho enfrentando o vício que eu sei que é difícil que eu sei que dói mas enfrentando isso é um ganho que você vai ter pelas suas vidas futuras é o aprender que a gente falou lá no início é o cair cair porque a gente cai a gente é humano a gente realmente passa por situações das quais a gente vai se arrepender não dá pra fugir disso mas a nobreza do espírito e a evolução está em levantar a gente cai a gente sofre a gente passa por momentos difíceis mas com apoio com vontade a gente é capaz de levantar a gente guarda essa força dentro da gente então que fique aqui esse recado né de que o tabagismo ele é um conflito existencial ele é um problema de saúde pública ele causa inúmeras coisas no nosso mundo mental na nossa energia na nossa espiritualidade então o que a gente puder conversar e informar para que seja evitado melhor mas que uma vez que esse vício se instala é possível sim sair dele é possível sim e mais do que possível sair sair dele é algo que vai te trazer uma memória espiritual impagável essa situação de você ter que lutar contra o vício de você ter que se autoconhecer de você ter que substituir mesmo os seus hábitos vai te fazer ainda mais forte e vai te deixar uma pessoa ainda mais resiliente e ainda mais capaz de lidar com as dificuldades da vida então é isso um beijo e até o próximo vídeo